E aos 35 anos, Luke Skyler Rockhold diz à ESPN americana que no momento não tem nenhum interesse de voltar a lutar MMA. Ele inclusive reforça que é muito possível que nunca mais pise num octógono. A gente sabe muito bem como funciona a relação de amor e ódio de um lutador com a sua carreira, e que esse ponto de vista pode mudar em questão de semanas, meses ou até anos. Rockhold vive o seu pior momento, foi nocauteado brutalmente 3 vezes nas suas últimas 4 apresentações. Foi expulso do peso médio pelo cubano Yoel Romero, tentou a sorte com 93kg na divisão de cima, e também foi brutalizado pelo polonês Ia Blachowicz. E está naquele momento da fossa, da autoestima lá no chão, duvidando de si próprio, das suas próprias habilidades e capacidades. Mas no caso específico do Rockhold, eu consigo até acreditar nessa linha narrativa de fim de carreira por dois motivos muito claros. O primeiro motivo são as lesões. Pra quem não sabe, o Luke Rockhold teve a sua mandíbula fraturada no exato mesmo lugar pela segunda vez na última rodada contra o Ian Blachowicz. E aí eu lembro do Rafael dos Anjos dizendo que o pior momento da sua carreira foi quando teve a mandíbula fraturada na luta contra o Clay Guida. E que a recuperação é muito dolorosa, muito complicada, tem que botar parafuso. E é algo que muda, atrapalha toda a sua vida, porque é muito complicado dormir, você não consegue descansar pra comer, ingerir alimentos, é problemático também. E o Rockhold está passando isso pela segunda vez. E tem mais, o Rockhold teve uma frequência de atuações muito baixa nos últimos anos, porque ele teve problemas atrás de problemas na sua canela esquerda. Ele teve que fazer uma cirurgia, né, abrir a perna pra raspar o osso, que tinha ali uns fragmentos que causavam muita dor, e ele acabou pegando uma infecção nessa cirurgia. E foi tão grave, tão grave, que ele quase teve que amputar a perna. E o chute de canhota do cara, especialmente na linha de cintura, sempre foi uma das maiores armas do seu arsenal. Rockhold disse que nos últimos dois campos praticamente não pôde usar essa perna. Então o cara vem praguejado por lesões e problemas físicos. Sendo que no último câmbio também ele ainda fraturou o nariz durante um treino e foi com o nariz meio deslocado. E o outro motivo é que Rockhold tem toda uma carreira paralela. Ele é um modelo de verdade, com um contrato muito interessante com a Ralph Lauren, né, uma das maiores marcas de roupas e perfumes do planeta. Inclusive já ouvi dizer que o Rockhold ganha mais dinheiro como modelo do que como lutador. E é a vida que ele pediu a Deus, né, lidando com modelos, campanhas publicitárias e tal, uma coisa muito mais agradável do que tomar chutes e socos. Então se o Rockhold chega nessa fase de dúvidas e desgosto aos 35 anos, né, seu metabolismo só vai desacelerar, problemas físicos só vão aumentar. E não tendo os grandes incentivos, né, da grana e da atenção, porque ele já tem outra fonte pra arranjar essas duas coisas, eu passo a acreditar que Rockhold como competidor top, né, um lutador relevante das divisões em que atuou, acabou. Fim da linha. Talvez ele volte e tente mais uma corrida ou faça mais uma luta pra se aposentar oficialmente. Acho bem possível, daqui a seis meses, um ano, um ano e meio, pode mudar de opinião. E ele é tecnicamente competente para ser competitivo. Mas vai ser basicamente isso. Cumprir tabela, receber homenagens, fazer super lutas contra veteranos. Aquele circuito dos semi-aposentados. E o legado que o surfista americano deixa é muito interessante. Foi um lutador muito acima da média, foi campeão do Strike Force, depois campeão do UFC. No Strike Force venceu o Ronaldo Jacaré numa época em que muita gente o considerava imbatível, né, via o brasileiro já como um dos melhores pesos médios do mundo. E no UFC finalizou Bisping, finalizou Lioto Machida e tirou a invencibilidade do Chris Weidman, que tinha enfileirado Anderson Silva, Lioto Machida e Vitor Belfort. Era um bom kickboxer, né, grande para a categoria, alto, com alcance, tinha uns chutes muito bons, problemas defensivos, né, quando era pressionado, pegou o wrestling treinando bastante com o Daniel Cormier, Caim Velasquez, e era um faixa preta de jiu-jitsu de altíssimo nível. Então parabéns pelo Luke Rockhold de toda forma, foi uma grande carreira. Curiosamente, essa semana em que Rockhold disse que provavelmente nunca mais vai lutar, Dana White, sempre ele, quando perguntado sobre o Luke, Rockhold disse que o Rockhold, quando está perto de mulheres, é um palhaço, um bobalhão, né, que a mulherada fica traída por ele, né, porque é um cara bonitão, mas quando ele abre a boca e começa a falar, corta toda a onda da mulherada, que ele deveria apenas parecer bonito e ficar calado. Ou seja, chutar cachorro morto parece que é com careca mesmo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa decisão, talvez aí para alguns, prematura do Luke Rockhold e pela carreira do cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Estamos perto de 150 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês para batermos essa muito importante marca. Fechado? Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.